Olha, ontem nós colocamos aqui também no Tempo Quente, detalhes sobre aquele cãozinho que foi atropelado na região sul, no Jardim Perobal, né? Olha só, as pessoas, na hora que a gente colocou a imagem ontem aqui no Tempo Quente, muitas pessoas ligaram, ajudaram, fizeram a doação e dinheiro e o cãozinho foi encaminhado então até o veterinário aqui na Avenida Maringá. Eu não sei o nome aqui também, mas é indiferente agora, só que daí o veterinário foi verificar e infelizmente o cão ali vai ter que ter uma das patas amputada ali, infelizmente. Só que o custo é bastante alto, ficou num total de R$ 1.380,00. Se alguém de repente quer auxiliar, entra em contato com quem está cuidando do cão, que daí ele já passa todos os trâmites legais para você de repente fazer a doação direto. Ele lá direto pagar, ele não quer receber o dinheiro na mão dele não, é só ir lá e pagar direto ali o veterinário, tá? 99494783 ou 33417895, 33417895 ou 99494783. Infelizmente o cãozinho ali vai ter realmente a pata amputada. A gente colocou ontem no Tempo Quente, graças a audiência, graças a vocês que estão assistindo a gente nesse momento, minutos depois, ela já me mandou mensagem, falou o seguinte, Cid, o rapaz mandou mensagem, perdão, falou Cid, já conseguimos uma quantia em dias, já estamos levando lá a cachorrinha no veterinário aqui na Avenida Maringá. Levaram lá, o veterinário falou assim, Cid, olha, 1.300 e poucos reais, a pessoa que levou me falou, Cid, é 1.380 reais, eu não tenho esse dinheiro. Se você quer ajudar, tá aí o telefone, já passei para você, é só entrar em contato com essa pessoa, tá? Ou levar direto ali no veterinário aqui na Avenida Maringá.